Diretor-geral água no saneamento, Gustavo da Cruz, a declaração que a Nira participa em cerimônia de sensibilização Plano Mestre Capital Dili, da Autoridade Local Posto Administrativo do Aleixo, quarta-semana, e a CEDESU com o bairro PT Dili. Gustavo, até tem. Governo e a ONU Política, a mudança da comunidade, que continua a ser a Mota Nini, que é a FATINCELU, que está a ser a área, e que está a ser a ser a vida. E a ameaça a ser a nossa vida. E a Plano Mestre identifica cerca de 3 mil, 4 mil e tal, habitantes, mas ela é a Mota Nini, ou Drainaz, e agora a gente identifica para onde está a Muda. Bem, a situação é a situação de reacentamento, quer dizer que o governo prepara a condição, depois muda a ser a Bá. Mas a gente colhe a indemnização, quer dizer que a gente for ação, depois a ser a Mota Nini, ou seja a Rela. Chefe Suku Bebonuk, Serafim Macedo, até tem. Governo tem que ir à política consistente, para ir à torre a comunidade, e se a FATINCELU, governo sente afeta para a comunidade na vida. Agora, a autoridade é pronto, se carrega o Estado, se que a gente vai matar a SESI, e também é a SESI, e a gente vai ter a CESI, e a gente vai ter a presidência de autoridade, e a gente vai ter a SESI, e a gente vai ter a SESI, e a gente vai ter a realização, e a gente vai ter a SESI, como se tivesse a CESI, então como se tivesse, é a FATINCELU, e o Estado também, colhe a aquele atchouro, 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 então se continue a rala também, e a gente vai ter a SESI, se carrega que a gente realiza a SESI, esse plano não é, é efetivo, então se a gente tem a data na SESI, tem a SESI do ruim, se carrega a indemnização, e a compensação, a gente vai ter a SESI, e se a gente vai ter a Rela, e a gente vai ter a cura, e a gente vai ter a FATINCELU, e a gente vai ter a SESI, Iasuko Bebonuk resiste a cada uma caim hamutuk hat, mas hela basic ihamotanining, no sida nebem hela basic das ibum quase uma caim nem nulo. Zenia Fernandes, Dilma Suzete, Xiemen.